Oi gente, aqui pra falar pra vocês sobre as novidades da Repar o Dia de Hoje. Primeiramente meu look de hoje, né gente? Hoje eu estou de Taylor Swift, Tessour de Poets Departments, Anthology, The Eras Tour. A expressão do meu look, né gente? Estou aqui com esse croftzinho branco, esse shortinho branco, desfiadinho, né gente? Que eu ganhei, né? Da Kátia. Esse casacão aqui eu ganhei de Mila Lê, esse casacão branco. Essa sandália aqui dourada eu comprei de promoção na Casa do Progresso. Esmalte preto nos pés da Drica, que comprei na RM Cosméticos. E nas mãos, é o branquinho da Drica também, que comprei na RM Cosméticos. Chapinho no cabelo, né gente? Pra ficar bem igual a Tay. Então, né gente? Fiz um make up inspirado nela. É um rosa com glitter. Nela na The Eras Tour, gente. Com um delineado e batonzão vermelho, né gente? Que é Tay. Muito iluminador e blush laranjado. Tô aqui com esse brinquinho que a minha irmã já me deu pra mim, de pérolas. E esse colar de pérola, eu quem fiz. Até ela tá usando muito colar de pérola, né? Nessa fase dela do TTT Tour de Poets Departments. Então, né gente? Tô aqui com esse anelzinho que eu ganhei de Thaís Maceto. Pra falar pra vocês... Primeiramente, né gente? Uma reflexão para o dia de hoje. A gente tem que sempre fazer o que nos faz bem. Vai haver sempre crítica. Vai haver sempre coisa querendo te tirar a paciência. Mas o importante é você ser quem você é. Seja feliz quem você é. Então, né gente? Hoje é dia 25 de maio de 2024. Estamos no sabadão, né gente? Hoje tem sabadão. Hoje é sabadão, né? Hoje tem sabadão com a Virgínia, né gente? Eu acho que isso que vem na minha cabeça. Hoje é sábado. Hoje a gente assiste The Walking Dead. Hoje eu tô pensando em assistir um filme também, né gente? Eu acho que eu vou assistir aquele Jardim dos Esquecidos. Que é o... Qual que faz o Jason lá no Stranger Things? Eu quero assistir. Mas, assim... Eu vou deixar quieta as outras séries que eu não consegui ver. Relação às postagens também, né gente? Eu queria falar pra vocês que eu vou voltar a postar, né? Tudo na mesma rede social. O mesmo arquivo, então, na mesma rede social. Porque eu travei postando tudo no YouTube primeiro. Tudo no TikTok. Eu fiquei parada lá. Então, tô travada lá. Tipo que o carro, sabe? Ele... Tipo que ele ficou travado e não vai. Né? Ele alotou ali, né? Ficou... Sabe quando o carro ele alota? Não dá. Não vai. Então... É... Eu vou voltar daquele jeito, tá bom? Pra felicidade de todos vocês. Principalmente quem me acompanha no Instagram. Então, né gente? Falar pra vocês... É... Novidades aí. É... Hoje, né gente? Eu fiz o especial da Taylor Swift. É a Altitude Tour Spreads Departments. Uma antologia de 31 faixas. Eu curti as 31 faixas com vocês. E me inspirei nos looks da Dara's Tour, né gente? Aqueles croppedzinhos que ela tá usando. Aqueles shortinhos que parecem umas calcinhas. E aqueles casacões. Eu acho lindas roupas da Tay, gente. Ela tá na melhor fase dela. E ela tá caprichando. No Night in the Night também. Aqueles conjuntinhos maravilhosos do Night in the Night. Dá uma vontade de se inspirar, né gente? Todos os looks dela. Se eu tivesse daqui, ó. Eu acho que eu ia comprar todos os looks dela. Porque ela é diva. Então, né gente? Falar pra vocês novidades aí. Hoje a gente assistiu The Walking Dead. Como eu falei pra vocês. Tá demais, né gente? Porque chegou, né? Lá aquele ator muito conhecido. Até esqueci o nome dele agora, né gente? Ai meu Deus do céu. A não ser o Kidzim Morgant. Ai, mas ele é muito bom. Ele é muito bom, né? O nome do personagem dele eu também esqueci. Mas tudo bem. Então, né gente? Falar pra vocês. Onde eu assisti o filme que eu falei pra vocês. Onde eu comecei a segunda temporada de American Horror Story. Depois eu vou conversar com vocês também. Assisto pelo Evan Peters. Porque ele é muito gato, gente. Muito lindo. Então, né gente? Falar pra vocês é o que mais de novidades aí. Tô gravando aqui hoje na frente. Como todo evento. Olha como é que tá linda aquelas flores que meu irmão plantou, gente. Aquelas. Lindas, né gente? Lindas, lindas demais. Beijo turco, né? Então, né gente? Esses dias a gente tinha tentado tirar uma foto com a lua. Junto com o monóculo do meu irmão ler. Resultado? Cartão deu vírus. E eu não consegui salvar, gente. Eu queria tanto ter salvado aquelas fotos. Ficaram maravilhosas. Mas na hora que eu fui ver. Não tinha salvado nenhuma. Tudo corrompida. Cartão de memória que eu comprei no Shopee, gente. Ele não prestou. Então, né gente? Falava o que mais pra vocês aí de novidades. Hoje tá friozinho. De novo, né? A gente tá friozinho. Mas hoje eu tô sentindo um pouquinho mais de calor. Confesso pra vocês. Hoje a gente vai comer pizza, né gente? Na janta, se eu não me engano. Vai ser uma pizzinha aí. Tem que ver meus vídeos. Assistir, postar as coisas. Então, eu acho que é só isso. Os novidades da repartida de hoje. E é isso.